Ropinha ou Big Love O coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca a rapinha é maldade É bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade Alô, meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia Sofrendo na mesa de um bar O sol tá tocando o rapinha O coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca a rapinha é maldade É bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca a rapinha é maldade É bom de verdade É bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade Rapinha, pique, love É bom de verdade É bom de verdade É bom de verdade A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente A terra é diferente E de todas as bocas A sua é outro nível Tentei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar A minha volta de novo A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente A terra é diferente E de todas as bocas E de todas as bocas A sua é outro nível Tentei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí Era pra bloquear Eu amei Era pra ser ruim Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar A minha tem de dor A minha big love É bom de verdade Segure Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor É todo e o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor É todo e o seu É todo e o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Nunca perca a razão Nunca perca a razão Esse amor Que me leva a loucura Esse amor Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor É todo e o seu Esse amor Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Minha vida é meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor Que é todo e o seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Rapinha Big Love, é bom de verdade Vejo você no horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor, não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Volte amor em mim Não te esquecerei E o tempo passará Venha, venha amor em mim Ou naquele dia Com você Volte amor Volte amor Venha, venha amor em mim Ou naquele dia Com você Volte amor Volte amor Vejo você no horizonte azul Volte amor Nos olhos uma lágrima Volte amor Volte amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Espero que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Volte amor Volte amor em mim Volte amor em mim Não te esquecerei E o tempo passará Venha, venha amor em mim Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Marcelo Barranca, meu velho É de Bajúnio Pedrinho Augusto Produções Segure Já faz tempo Que eu tô nessa Esperando o seu namorado Dar uma brecha Saquei que apagou As fotos dele com você Ultimamente Só tá postando Praze de preto Linda desse jeito Não merece um vacilão Se ele deu um fora Eu vou deitar meu coração Casou certinho Você carente E eu pronto Pra te dar carinho Larga dessa pede Eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se diverte Mas larga essa pede Eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se diverte Já faz tempo Que eu tô nessa Esperando o seu namorado Dar uma brecha Saquei que apagou As fotos dele com você Ultimamente Ultimamente Só tá postando Praze de preto Linda desse jeito Não merece um vacilão Se ele deu um fora Eu vou deitar meu coração Casou certinho Você carente E eu doido Pra te dar carinho Larga dessa pede Eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se diverte Ah, larga dessa pede Eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se diverte Larga essa pede Eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se diverte Larga essa pede Eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se diverte Morinho Soares MS Produções Tem que respeitar Só dessa vez Corre, entra e bate a porta Jura que não vai embora Ainda está do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Se estamos diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você Eu completo com você Na espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vão vai de a gente discutir Eu prefiro que você fique aqui E aos poucos Vou mudando E me adaptando E eu troco tudo Tudo, 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 tudo Só dessa vez Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Tava tentando esquecer alguém E não esquecer Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, maltrata E assim a filha chora Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, maltrata E assim a filha chora Ela tentou Usar uma roupa parecida E tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outro Suas mentiras Amava o teu sorriso Hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria Por perto Já que me perguntou Quer saber como eu tô Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Tô querendo de novo, seu corpo colado no meu O quarto pegando fogo, você também não esqueceu Então como é que fica quando o desejo grita e o orgulho vai embora? É da boca pra fora que a gente termina, mas do quarto pra dentro o pau dora Tô com saudade, tô com vontade Se ouvir o seu não para, não para, não para, só de sacanagem Tô com saudade, tô com vontade Se ouvir o seu não para, não para, não para, só de sacanagem Tô querendo de novo, seu corpo colado no meu O quarto pegando fogo, você também não esqueceu Então como é que fica quando o desejo grita e o orgulho vai embora? É da boca pra fora que a gente termina, mas do quarto pra dentro o pau dora Tô com saudade, tô com vontade Se ouvir o seu não para, não para, só de sacanagem Tô com saudade, tô com vontade Se ouvir o seu não para, não para, não para, só de sacanagem Tô com saudade, tô com vontade Se ouvir o seu não para, não para, só de sacanagem Tô com saudade, tô com vontade Se ouvir o seu não para, não para, não para, só de sacanagem Só de sacanagem Sucesso do embaixador Gustavo Lima Onde verdade, velho Segure Não pare de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Futuramente Cedo ou tarde você vai receber Um convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Não dá pra ver Pra seguir minha vida Parei de seguir você Eu só tô evitando sofrer Futuramente Se eu tô evitando sofrer Você vai receber o convite Você vai receber o convite De alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Não dá pra ver Pra seguir minha vida Parei de seguir você Cláudio Betvip Bora Lucas Big Love Alemão da Tega Bora Zé Berlim Bahamas Bah Tudo isso cede Resolveu lembrar agora Que eu já esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás Depois que a fila andou É sério que tá querendo saber Onde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Eu tô na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Eu tô na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Eu tô na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Eu tô na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Eu tô na sua mente Eu tô na sua mente Eu tô na sua mente Mas vivem em mim Tanta saudade Que aqui Esperando Eu tô na sua mente Sou louco por ti Ela é dona do meu coração É o meu mundo É minha paixão É dona de mim Trocamos mensagem Pelo WhatsApp Nos olhamos pelo meu escape Um amor sem fim Vem, chega e chegando Me pega, me toca Me deixa molhado Aperta a rocha Assim seu nego gosta Vem, pega, me arranha Deixa marcado Beija gostoso Sabor de pecado Louco, alucinado Ela é dona do meu coração Ela é dona do meu coração É o meu mundo É minha paixão É dona de mim Trocamos mensagem Pelo WhatsApp Nos olhamos pelo meu escape Um amor sem fim Vem, chega e chegando Me pega, me toca Me deixa molhado Aperta a rocha Assim seu nego gosta Vem, pega, me arranha Deixa marcado Beija gostoso Sabor de pecado Louco, alucinado Vem, pega, me arranha Deixa marcado Beija gostoso Sabor de pecado Louco, alucinado Vem, chega e chegando Me pega, me toca Me deixa molhado Aperta a rocha Assim seu nego gosta Bora, maninho, vaqueiro Que canção é essa? Sucesso Daniel Alencar Alô, me agrada o Piauí Tô chegando, vovai Você mudou demais comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais Se não quer mais o que aconteceu Por favor, me dá uma resposta Ou diz que o culpado fui eu Então não acaba não Eu não sei o motivo, eu não sei o problema Estou sem o abraço Estou sem o abraço da minha morena Sem você não consigo viver E não acaba não Não acaba não Não sei o que faço sem você aqui Se eu rebeço o perdão Se eu rebeço o perdão, vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Não acaba não Não sei o motivo, não sei o problema Estou sem o abraço da minha morena Estou sem o abraço da minha morena Sem você não consigo viver Não acaba não Não sei o que eu faço sem você aqui Se eu rebeço o perdão, vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Você mudou demais comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais O que aconteceu Por favor me dá uma resposta E diz que o culpado fui eu Então não acaba não Eu não sei o motivo, não sei o problema Estou sem o abraço da minha morena Sem você não consigo viver Não acaba não Não sei o que eu faço sem você aqui Se eu rebeço o perdão, vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer E não acaba não Não sei o motivo, não sei o problema Estou sem o abraço da minha morena Sem você não consigo viver Não acaba não Não sei o que eu faço sem você aqui Se eu rebeço o perdão, vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Não sei o que eu faço sem 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 você Obrigado.